Por volta da uma hora da madrugada desta terça-feira, um detento da carceragem da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Sarandi conseguiu ganhar a liberdade forçada. Nós estamos em um local ao lado da Delegacia, que foi por onde ele conseguiu fugir. Ele pulou este muro aqui atrás, conforme vocês podem ver. Ele arrebentou, ele cortou uma cerca e, utilizando uma corda, ele pulou para o outro lado do muro. Logo na sequência, já aqui, fora da Delegacia, ele se escondeu nesta moita. Ele entrou atrás desta planta e aguardou um tempo. Porém, ele não contava com uma coisa. Com a rápida ação dos agentes carcerários de Sarandi, da Polícia Civil, bem como do apoio da Polícia Militar, que vieram e aqui recapturaram o detento. Exatamente. Fomos acionados através da Delegacia, que informou que três presos cerraram a grade de uma das celas e tinham se evadido do complexo penal. Então, foi feito rondas ali pela Polícia Militar e nós tivemos êxito de localizar um dos fugitivos. Em que pese a alegação deste detento, que não teve sua identidade revelada, de que, antes dele, outros dois teriam ganho à liberdade forçada, o setor de carceragem aqui da Delegacia de Sarandi trabalhou, realizou a contagem e descobriu que, na verdade, ele teria sido o único fugitivo, que logo na sequência foi recapturado. Legenda Adriana Zanotto